Aqui é o lado do André Costa, treinador para comandar a seleção de Redbol Juvenil Cearense. Recebendo hoje vários atletas de diversos municípios para essa seletiva. Evidentemente, André Costa, bom dia, parabéns e que você possa desenvolver um grande trabalho. Como é que está a emoção de poder assumir como treinador da seleção cearense de Redbol? Bom dia, Carlinhos. Na verdade é uma satisfação muito grande. Poder dirigir a seleção do nosso estado. Isso é o reconhecimento de um trabalho. Um trabalho que não é só do professor André, é um trabalho da nossa Liga de Pentecostes, da nossa gestão municipal que tem dado todo esse apoio, essa visibilidade aos atletas e consequentemente aos técnicos. E aí nesse início eu refiro a mim, que tive essa oportunidade e estamos aí com atletas de diversos municípios do estado do Ceará. E aí daqui vamos tirar alguns atletas para as próximas fases até nós montarmos a seleção cearense da categoria de Venil que vai para o Campeonato Brasileiro de seleções que vai acontecer em Belo Horizonte, Minas Gerais, em agosto. Começa hoje os treinamentos, se estende até quando? Hoje é só uma seletiva. Nessa semana a gente já deve ter alguns cortes, vai funcionar hoje pela manhã e pela tarde e a gente vai marcar já a próxima fase de encontrar os atletas, poder vê-los novamente e aí já poder inserir na verdade o trabalho técnico dessa seleção. Seria uma lista de quantos atletas, por exemplo? Hoje nós já estamos recebendo 57 atletas de todo o estado, mas alguns ainda a gente vai gostar de ver, que não puderam se comparecer. E a gente deve fechar a lista definitiva com um total de 20 atletas para daí tirar 16 para a seleção final. Como você recebeu essa notícia, claro, pelo teu trabalho que você vem desenvolvendo? É o quarto Nordeste, vem desenvolvendo um trabalho de muito tempo. Como é que você recebeu lá no coraçãozão aí do André Costa? Bom, a gente fica feliz, né? Porque quem não fica feliz em ser convocado para ser o técnico, dirigir uma seleção do seu estado. Acho que é o sonho de todo atleta estar na seleção, de técnico também é de estar na seleção. Mas o trabalho continua, o professor André é o mesmo professor André da LPHB, do Pentecoste. Aqui a gente não está levantando bandeira, aqui na verdade a gente está preocupado com o handball do nosso estado. Você vem para a gente encerrar, você vem de títulos aqui na nossa Olimpíada, vem de títulos aí a nível de Brasil. E a gente espera e te deseja boa sorte que você possa realmente mostrar o que você sabe. Obrigado, Carlinhos. Obrigado pelo apoio da mídia, da nossa cidade, que isso é muito importante, que é isso que continua mostrando o nosso trabalho. O grande André Costa, como eu sempre digo, que revolucionou o redibol de Pentecoste e agora com certeza vai estar fazendo um grande trabalho frente à seleção juvenil cearense do redibol. O grande André Costa, como eu sempre digo, que revolucionou o redibol de Pentecoste do redibol de Pentecoste do redibol de Pentecoste do redibol de Pentecoste do redibol. O grande André Costa, como eu sempre digo, que revolucionou o redibol de Pentecoste do 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 redibol de Pente